A esperança, o acreditar e a fé, ela vem de dentro de cada um de nós. Não estejam à espera dela que venha de fora, de lá de cima, e lá de lá. Oh, já vos contei a história da lotaria, não já? No outro dia à missa, a rezar todos os dias para que saísse que vocês nos chamam de lotaria. Como é que é? A mega sede. A mega sede. Não adianta ir. Senhor, ele só diz, oh, pelo menos joga, caralho, vai lá e preenche o burtinho. É só isso que eu vos quero dizer. Está dentro de cada um de nós. Entendido? Todos os recursos que vocês precisam, os recursos que vocês precisam, está dentro de cada um de vocês. É só isso que eu vos peço. Puxem uns pelos outros. Esperança, o acreditar e a fé, está dentro de cada um de nós. O caráter das equipas, vence em todos os momentos, mas em especial nestes. Ok? O que eu vos peço é vir lá para dentro, joguem com e sem bola, andem juntos. Ok? Ou mais alto ou mais baixo, mas juntos. Agora vamos para dentro com aquela palavra mágica, caralho, que eu já vos disse. É esperança. Ok? Confiança e fé. Entendido, galera? Do primeiro ao último minuto. Puxem uns pelos outros. Positivos o tempo todo. O jogo só acaba quando termina. Mas sempre juntos. E acreditem. E tenham esperança e fé. Ok? É isto que nós vamos começar a fazer. Metam isto na vossa cadecinha. Está entendido? Sim. É um orgulho muito grande ser vosso treinador. E nós não crescemos só na Vitória. Nós não crescemos só nas Vitória. Voltar às bases. Ok? Fajão com arroz. Fazer bem as coisas simples. Esperança do primeiro até o último segundo. Ok? E a confiança não adianta ir à procura das coisas fora. Acreditar a fé. E a esperança vem dentro de todos nós.